Na gira do futebol que dizem que é onde a Coruja dorme, na junção da trave com o travessão. E partiu ele, agora pode pintar o gol, driblou, bateu, aí no gol, 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 gol! É do Brasil! Brasil! Neymar é o nome dele! Ótima enfiada de bola do Tardelli. Botou na frente pro Neymar, driblou, tirou o goleiro, olha o Tardelli, ó. Tardelli tá muitíssimo bem na seleção. Tirou do goleiro, a bola subiu um pouquinho no gramado ruim. Olha como tem areia. A bola sobe a macia, ele bate de pé direito, bate no centro do gol, saiu pro abraço. Uma abraçadeira de capitão. Ele mantém o jeito de jogar e dá oportunidade em outros jogadores. E olha o contra-ataque, a bola enfiada, tá valendo o partido, Neymar tocou, bateu de pé direito. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! O gol é do Brasil! 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 Neymar é o nome dele, faz o segundo dele no jogo, o segundo do Brasil. Outra excelente enfiada de bola, dessa vez, do Felipe Coutinho. Olha o Felipe Coutinho como domina, como olha, como toca ali. Nas costas. Do número 22, Taguchi. E o Neymar dá um tapa na bola, agradece o Felipe Coutinho. Mário Fernandes por lá, jogou pro Cacá, tocou de cabeça, jogou na trave. Primeiro lance de jogo, uma coisa que ele não costuma fazer não, é na batida pro gol. A bola sobrou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Brasil! 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 Neymar é o nome dele, fez como quem arremessa uma bola de três pontos no basquete, pode pedir música no Fantástico. 3 a 0 no Brasil, três gols do Neymar. Tudo começou na primeira participação do Cacá, cabeceou na trave, Felipe Coutinho bateu, o goleiro bateu. Opa! Neymar, de um tapa de perna esquerda. Soltou o goleiro, o Neymar bateu. Alô, Tadeu Schmidt, se prepara aí que o Neymar vai pedir música no Fantástico. 3 a 0 no Brasil, 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 3 a 0 no Brasil. Mas hoje o Brasil não sofreu nenhum momento, né? Aí o Cacá parte com a bola dominada, carrega, toca de lado, toca pra Robinho, se posiciona pelo meio, recebe. Ainda o Cacá aparecendo de novo, cruzamento, botou, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! 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 Neymar faz o quarto gol dele! Cacá no Robinho, Robinho no Cacá, Cacá olhou antes de se cruzar, botou na cabeça de Neymar. Duas músicas do Fantástico pra ele. Quatro gols de Neymar, 4 a 0 no Brasil. Tadeu Schmidt, duas músicas agora, hein? 4 a 0 no Brasil, quatro gols do Neymar.